Item 7, processo 48.500.4398.2009.95. Recurso administrativo interposto pela hidroelétrica Vale do Perdizes, limitada, em face do despacho 541 de 2004 da SGH, que não aprovou os estudos de inventário hidroelétrico do Ribeirão das Perdizes e de outras providências. Diretor relator, doutor Andra Peptoni. Bom, aqui é uma instrução similar à anterior. Então, trata-se de recurso administrativo impetrado pela Vale do Perdizes, contra o despacho 541 de 10 de março de 2014, despacho este que não aprovou o estudo de inventário do Ribeirão das Perdizes e de outras providências. O agente protocolou em outubro de 2010 o estudo de inventário do Ribeirão das Perdizes para apreciação do ANEL e obteve o aceite em 27 de dezembro de 2010, pelo despacho 4069. Em 15 de março de 2013, a SGH enviou ao interessado o ofício 399, ao qual foi apensada a nota técnica 109, que facultou o agente, com o inventário aceito, a possibilidade de retirar o processo do ANEL para efetivar ajustes, o que seria conferido o prazo de um ano. Em 22 de abril, a interessada se manifestou declinando do exercício dessa possibilidade, em razão da qualidade técnica dos estudos realizados, em consonância com a utilização ótima dos recursos hidroenergéticos dessa unidade hidrográfica, com destaques para a cartografia, contratação de voo em escala 1 para 12.500, e atividade de instalação de postos fluviométricos para a formação de bancos de dados nas proximidades do eixo de maior representatividade hidrográfica. Informou ainda o agente também que os estudos energéticos redundaram na adoção do fator de capacidade 46% e solicitou prosseguimento da análise do inventário. Em 7 de maio, então, a SGH emitiu a nota técnica 544, questionando a manutenção na partição de queda de alguns eixos com ICB maior que o CUR, e publicou, em 7 de maio de 2013, o despacho 1401, que não aprovou o estudo de inventário e revogou os demais atos, o de aceite e o de registro. A decisão, então, ensejou a interposição de recurso administrativo, em 17 de maio de 2013, no qual o interessado apresentou justificativas técnicas detalhadas e obteve a concessão do efeito suspensivo pelo diretor-geral por meio do despacho 1796, de 2013. Em 20 de setembro de 2013, a unidade organizacional, no caso a SGH, enviou para o requerente o ofício 2204, propondo a concessão de 180 dias para o consequente reestabelecimento da vigência dos despachos de aceite e de registro, desde que houvesse anuência em ajustar o estudo, conforme os pontos técnicos indicados na nota 109. A hidrelétrica Vale dos Perdizes, em 10 de outubro de 2013, mais uma vez declinou da proposta da superintendência, mantendo a mesma argumentação inicial de que seus estudos atenderam a boa técnica indicada pelas normas setoriais e destacou que a projetista contratada tem histórico significativo de aprovações de projetos no órgão regulador. Observou também que, diante de ajustes pontuais, existirão fases posteriores para operar maior precisão a projetos e as investigações, e citou o projeto básico, o projeto executivo, e demandou o juízo de reconsideração para julgamento do recurso. Em 21 de outubro de 2013, a SGH, pelo ofício 236, informou o agente que não reconsiderou a decisão e enviou o processo para julgamento de instância administrativa superior sobre a relatoria do diretor Edivaldo Santana. A diretoria colegiada, então, pelo despacho 4.109, de 2013, revogou o despacho 1.401, de 2013, e fixou 90 dias para a SGH analisar o estudo de inventário, observando a procedência dos argumentos apresentados, que foi analisado pelo diretor Edivaldo e foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado. Aí, em 10 de março, a unidade organizacional elaborou a nota técnica 122, mantendo a decisão de novo de não aprovação do estudo, o que subsidiou o despacho 541, de 2014. O agente, em 20 de março de 2014, então, impetrou o novo recurso. Em 20 de março, impetrou o novo recurso e, em 9 de novembro de 2014, a Secretaria-Geral solicitou a tramitação do processo em razão da não manifestação da unidade organizacional, ou seja, da não realização do juízo de reconsideração. E, em 13 de outubro de 2014, a matéria, então, foi distribuída a esta relatoria, o relatório. A procuradoria. A questão aqui, de fato, é semelhante à anterior e, essencialmente, técnica. Então, a procuradoria manda a mesma recomendação do item anterior. Então, sobre a tempestividade, a gente observa que os requisitos formais de legitimidade, interesse e de tempo foram observados, logo, merece ser reconhecido o recurso. E, quanto ao mérito, a nota técnica 122, de 2014, do SGH, elencou pontos de não conformidade. Quais são? A metodologia de transporte de coordenadas, ao ver da área técnica que está inadequada, que a ausência de curva-chave do canal de fuga e das seções topo-batimétricas associadas, a estimativa de perdas de carga calculada pela projetista, e a não eliminação dos aproveitamentos inviáveis na cascata e o reposicionamento de eixos para ocupar quedas remanescentes. A recorrente, diante dos argumentos da área técnica, pontua que discordou das inconsistências metodológicas alegadas na amarração dos marcos, advogando a tese de que a SGH afirmou jurisprudência em aprovação anteriores que valeram-se de procedimentos similares ao empregado, e mencionou que a conduta adotada estava em conformidade com a publicação do IBGE de abril de 2008, Recomendações para Levantamentos Relativos Estatísticos e GPS. Pontua o empreendedor que apresentou o novo cálculo metodológico sugerido pela SGH, utilizando o rastreio de RBMC e demonstrou que os erros estavam em escala submétrica, quando comparados com os resultados de inventário, o que é plenamente aceitável tecnicamente. Registrou que não contemplara as curvas-chave no canal de fuga dos aproveitamentos, pois os aproveitamentos se sucedem em cascata, por exemplo, um aproveitamento de montante em seu canal de fuga, comandado pela curva-chave do vertedouro do eixo de Jusante. Complementou ainda que, em função dos elevados níveis de cada aproveitamento, a ausência de curva-chave não afetava a definição do potencial global da bacia, e demonstrava que em nenhum eixo ocorria variação prejudicial de queda nas faixas de ocorrência de vazão de efetivo, significado no dimensionamento energético. Apresentou os cálculos detalhados que subsidiaram o dimensionamento das perdas de carga e comprovou que as mesmas, em função do tipo de arranjo, efetivamente geravam valores de maior expressão quando comparados com os índices sugeridos pela normativa oficial. E, por fim, sustentou o empreendedor que o tema relacionado ao descarte de eixos que apresentaram ICB superior ao CURFU fora pacificado já em instância superior aqui nesse colegiado. Bem, senhores diretores, a bacia hidrográfica do Ribeirão das Perdizes é de modesta dimensão, bem inferior ao outro, que a área de drenagem é de apenas 488 km², e o comprimento do curso d'água tem apenas 60 km, o que redundou em cenário de pequena motorização conforme se depende da tabela 1 da alternativa 2, opção selecionada. A partição de quedas proposta contém 6 aproveitamentos que totalizam a capacidade de 24,258 MB, e com potência entre esses 6 aproveitamentos, o de menor potência 0,68, ou seja, até um registro, e o de maior potência 9 MW. E aqui eu trago a tabela. Então tem PCH mesmo, tem esse aproveitamento grata furada, que é 3,50, Perdizes com 9, e Lapa da Bocaina com 3,60. Os outros são todos objetos de registro, já considerando a nova lei que mudou o registro para 3 MW. A análise dos fatos apresentados pelas partes, em longos desdrogamentos recursais, intensos até mesmo pelas características de uma bacia de pequeno porte, revela que durante as trocas de documentos justificativos de resposta às notas técnicas, as questões de mérito foram bastante esclarecidas. Especificamente quanto à existência de eixos mais competitivos, razoavelmente competitivos e não competitivos, é natural identificá-los em qualquer amostra de inventário ao seu tempo. Pondera-se que a avaliação da competitividade de PCH deve observar as peculiaridades de mercado ou oportunidade de negócio que podem condicionar o interesse dos investidores. As justificativas apresentadas pela recorrente parecem bastante resuáveis, pois a documentação apresentada relativa às disciplinas fundamentais do estudo de inventário, que são aquelas que já citei, hidrologia, cartografia, geologia, partição de quedas, estudo de motorização, índices ambientais, orçamento e desenhos diversos, no caso, revelam-se consistências técnicas na definição de um aproveitamento ótimo, porém, da mesma forma como no anterior, como não tem um parecer específico abordando esse tema, é importante que a área técnica sim o faça. E, diante disso, a relatoria entende desejável retornar os autos para a superindicidência, para a conclusão da instrução. Então, com base em tal exposição, considerando que consta do processo 485000043982009-1995, voto para conhecer do recurso interposto pela hidrelétrica Vale dos Perdizes, em face do despacho 541 de 2014, emitido pela SGH, e, no mérito, dá-lhe provimento para revogar o despacho 541 de 10 de março de 2014, reestabelecer o despacho número 99-2010, que concedeu registro ativo, e o despacho 4069 de 2010, que anuiu a aceite, e determinar que a SCG, em até 60 dias, analise o conteúdo de estudo de inventário apresentado pela Vale dos Perdizes, considerando o exame efetuado neste voto. Foi dado pelo diretor Edivaldo 90 dias, e agora a gente concede mais 60 dias. É o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do recurso interposto pela hidrelétrica Vale dos Perdizes, em face do despacho 541 de 10 de março de 2004, emitido pela Stintest SGH, e no mérito, dá-lhe provimento nos termos do voto do relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.